O cara, o careque e o marcão, bota jota e o lombrigão, o cabace e o geão, o bicu de o WL, LK e o LP, o DG e o MT, arrebenta lá no caralho, 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 arrebenta lá no Mando de frente, mando de coxa, mando de frente, mando de coxa, mando de frente, mando de coxa, mando de coxa, mando de frente, mando de coxa, 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 mando de coxa Bota a Jota e o Lombrigão O Cabace e o Jean O Bicudo e o WL LK e o LP O DG e o MT Arrebenta lá no caralho Arrebenta lá no caralho Arrebenta lá no caralho Arrebenta lá no caralho Acaba com essa puta Vai frilhando a puta Ponto de frente, ponto de costa 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 Acaba com essa puta Vai frilhando a puta Ponto de frente, ponto de costa